Fala aí galerinha do YouTube, tá aqui de beleza? Nesse vídeo eu vou falar mais vazamentos. Se você curtiu, gostei, compartilha o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não verificações. É o seguinte galera, vazou mais jogos que vai, pretende ficar de graça na PSN Plus de junho de 2022. Acho que ontem, se não me engano, eu postei um vídeo falando sobre esses vazamentos. Mas agora galera, tem mais jogos no meio, beleza? O primeiro jogo que vazou é o God for Art 4, que é o God for Art de 2018. Tá especulando que ele teria que ficar de graça na PSN Plus de junho. Só por causa que é um indício que vai lançar o God for Art Ragnarok, agora, no ocorrer desse ano. E tá especulando que esse game vai ficar de graça na PSN Plus de junho. Que é um jogo bem extraordinário, que foi lançado bem recentemente, beleza? Outro jogo galera, que tá especulando, que vai ficar de graça na PSN Plus de junho, é o Naruto Chiburuto Shinobi Striker. Esse game já é um game mais antiguinho. Que foi lançado lá em 2016 e 2017. E é um game bem extraordinário. Beleza? E o outro jogo galera, que tá especulando também, é o Nickelodeon All-Star Racing. Que é um jogo de corrida. De um canal de televisão. E esse game de corrida, ele é bem daorinha mesmo. Ele é bem baratinho, se eu for comprar. Na Steam, por exemplo, no PC. Ele é bem barato, vai ser uns 30, 20 reais. O valor desse game. Beleza? E é isso galera. Quando tiver mais novidades, mais vazamentos de jogos graças da Plus de junho. Faço outro vídeo atualizado pra vocês. Beleza? E isso aqui, vamos dizer com rumor. Porque a Sony, ela não falou a lista oficial. Beleza? É mais pessoas que vazaram as informações. No caso, não é o cara que vazou os outros jogos, não. É outro cara daí que vazou essas informações. Beleza? Então é isso galera, eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades. Obrigado.